Papai, eu acertei esse questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte, ó. João mediu o comprimento do seu sofá com o auxílio de uma régua. Colocando 12 vezes a régua na direção do comprimento, sobraram 15 centímetros de régua. Por outro lado, estabelecendo, né, estendendo 11 vezes essa régua, faltaram 5 centímetros para atingir o comprimento total. Então, o comprimento do sofá em centímetros equivale a quanto? Aí, pessoal, você vai fazer o quê? O interessante é você fazer o desenhozinho do sofá, mas não completo, só ideia. Vamos supor que aqui a frente do sofá seja essa, certo? Então, aqui, a frente do sofá. Quem é o comprimento do sofá aqui? Aí, eu não sei, eu vou chamar de quê? C. Comprimento C, que é o que eu estou querendo achar. Aí, ele vai usar o quê? Uma régua auxiliar. Só que eu vou dizer que a régua, o tamanho delazinho aqui é o quê? X, eu não sei. Então, a pergunta é, usando apenas a régua, eu vou tentar descobrir o quê? O comprimento do sofá, colocando o quê? A régua aqui várias vezes, até encaixar. Só que ele só fez duas medições, não é isso? Uma, ele usou a régua quantas vezes? Doze. Então, qual é a conclusão que tu vai fazer? Se eu usar doze vezes a minha régua de tamanho X, o meu comprimento vai ser quanto? DozeX. Só que quando eu usei doze vezes, o que vai acontecer? Sobrou. Sobrou. Então, quer dizer o quê aqui? Passou. Passou quanto? Se passou quinze, você vai ter que fazer o quê? Diminuir quinze para encaixar o quê? No comprimento do sofá. Então, usando a régua doze vezes, você tem que diminuir o quê? Quinze centímetros para dar o comprimento do sofá. Mas, ele disse que usou outra forma para achar o mesmo comprimento. Agora, ele usou só o quê? Onze vezes a régua. Doze passou. Então, onze vai o quê? Faltar. Faltaram quantos centímetros? Cinco. Então, você vai o quê? Somar cinco para poder chegar no tamanho do... C, que é o comprimento do sofá. Deu para entender mais ou menos? E qual é a conclusão que tu tem que tirar? Que esse valor aqui é o quê? O comprimento do sofá. E que esse valor aqui também é o quê? O comprimento do sofá. Então, essas duas coisas devem ser o quê? Iguais. Pronto. Então, primeiro você vai achar o valor de quem? Do X. Passa um onze para cá. Onze X, vem para cá. Negativo. Com doze X, vai ficar quanto? X. O quinze negativo vai para o positivo, vai dar quanto? Vinte. Gente, mas X igual a vinte não é a resposta. É só o tamanho de quê? Da régua. Ele quer saber? É o comprimento do sofá. Então, o comprimento do sofá é só você substituir em alguma das duas. Aí você escolhe qual é a mais fácil. Qual é a mais fácil de substituir aqui? Eu acho que a segunda está melhor, né? Então, vai ficar quanto aqui na segunda? Onze vezes quem? Vinte mais cinco. Me ajuda aí. Onze vezes vinte vai dar? Duzentos e vinte mais cinco vai dar? Duzentos e... Aí qual é a unidade que ele está usando? Centímetros. Mas ele poderia pedir o comprimento do sofá em metros, centímetros, decímetros, quilômetros, tanto faz. E aí, duzentos e vinte e cinco tem qual alternativa? É a letra C. Então, a primeira aqui está na letra C que a gente fez. Obrigada. E aí, duzentos e vinte e six. E aí, duzentos e vinte e cinco. E aí, duzentos e vinte e seis.